Quatro pessoas foram detidas hoje no Jardim São Bento, em Campinas, enquanto descarregavam uma carga avaliada em 50 mil reais. O material foi roubado pela manhã na rodovia que liga Paulinha a Cosmópolis. Os quatro rapazes, entre eles um adolescente de 17 anos, foram levados à delegacia depois de terem sido pegos em flagrante, descarregando uma carga roubada de cerveja. Policiais militares chegaram ao local onde o material foi encontrado, esta casa em construção no Jardim São Bento, depois de denúncia anônima. A gente estava em patrulhamento pelo Parque Valença e foi radiado via Copom, que os indivíduos estavam em atitude suspeita numa residência, fazendo descarga de cerveja numa residência, que provavelmente seria produto ilícito. Três pessoas conseguiram fugir pelo telhado. Na residência foi encontrado este caderno com uma suposta contabilidade da quadrilha. A vítima tinha acabado de carregar o caminhão em uma distribuidora de bebidas quando foi abordada na rodovia que liga Paulinha a Cosmópolis por três homens em um carro. O motorista ficou por quase quatro horas em poder dos criminosos e depois foi abandonado no bairro Taquarau, aqui em Campinas. Os três rapazes, que já tem passagens pela polícia, vão ser indiciados pelos crimes de receptação, formação de quadrilha e corrupção de menores. Eles não foram reconhecidos pela vítima, mas confessaram que receberam 250 reais cada um para descarregar os fardos de cerveja. O adolescente foi liberado e entregue à mãe. Este carro, utilizado pela quadrilha no roubo, também foi apreendido.